MINGEI 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 Aposta 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 Problema 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Ervilha 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 Vista 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 Exercício 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 Dobrar 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 A fronteira A fronteira A fronteira A fronteira Proveja 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 Ninguém Ninguém Aposta Aposta Problema Problema Meio ambiente Meio ambiente Ervilha Ervilha Vista Vista Exercício Exercício Dobrar 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 A fronteira A fronteira Proveja Proveja Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Ocorrer 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 Secum 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 Balanço 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 Lista Cura 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 Célula 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 União 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 Azidar 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 Natureza 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 Por pouco Por pouco Ocorrer Ocorrer Século Século Balanço 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 Lista Lista Cura 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 Célula 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 Natureza Tampa 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 Pilosos Pilosos Piedosos Piedosos Pressione 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 Militares 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 Registro 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 Ample 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 Adulto 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 Comunicar 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 Escorregar 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 Capitão 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 Tampa 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 Piadosos Piadosos Pressione Militares 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 Registro Registro Ample 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 Adulto 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 Comunicar 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 Escorregar 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 Capitão 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 Check 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 ramo imposto imposto habilidade 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 pot 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 ruenda 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 nenhum 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 educar 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 hábit 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 Lançar. Chefe. Chefe. Ramo. Ramo. Imposto. Imposto. Habilidade. Habilidade. Pote. Pote. Renda. Renda. Nenhum. 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 Educar. Educar. Hábito. Hábito. Lançar. Lançar. Repolho. 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 Cruz. 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 Local. 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 Vivo. 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 Ferramenta. 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 Graduado. 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 Uniforme. 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 Compra. 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 Plano. 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 Abaixo. 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 Repolho. Repolho. Cruz. Cruz. Local. Local. Vivo. Vivo. Ferramenta. Ferramenta. Graduado. Graduado. Uniforme. Uniforme. Compra. Compra. Plano. Plano. Abaixo. Abaixo. Estúpido. 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 Multiplicar. 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 BATO PAP BATO PAP BATO PAP BATO PAP Medio 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 Lei 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 Costumeiro 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 Falso 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 Significar 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 Providenciar, providenciar. Estúpido, multiplicar, multiplicar. Bate-papo, bate-papo. Médio. Lei. Lei. Costumeiro. Costumeiro. Falso. Falso. Significar. Significar. Prata. Prata. Providenciar. Providenciar. Inundar. 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 Poder. 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 Nomear. 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 Permanecer. 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 Incentivar. 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 padronizar índice 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 limora 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 inseto 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 confiar em confiar em confiar em confiar em inundar inundar poder nomear 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 permanecer permanecer incentivar incentivar padronizar padronizar índice índice limora limora inseto inseto confiar em confiar em estrutura 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 considerar 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 aceita aceita Aceita. Aceita. Globo. 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 Perfeito. 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 Remédio. 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 Surdo. 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 Porto. 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 Nível. 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 Espalhar. Espalhar. Espalhar Espalhar Estrutura Estrutura Considerar Considerar Aceita Aceita Globo Globo Perfeito Perfeito Remédio Remédio Surdo Porto Porto Nível Nível Espalhar 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 Tartaruga 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 Companheiro Compañre for Compañeiro 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 Reclamar 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 Objetivo 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 Ingenaar Droke Droca Droca Instante 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 De repente De repente De repente De repente Falta 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 Tartaruga 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 A principal A principal Companheiro 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 Reclamar 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 Objetivo Objetivo Engenar 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 De repente, falta, falta, grosso, 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 Linha 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 Jurar 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 Antepassado 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 Massivo 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 Experiência 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 Reparar 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 Auxiliar 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 Medo 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 Olavo 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 Grosso Grosso Linha Linha Jurar Jurar Antepassado Antepassado Massivo Experiência Experiência Reparar Reparar Auxiliar Auxiliar Medo Medo Ao lado Ao lado Academia 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 Continuar 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 Becoz 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 Fumaça 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 Coragem 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 Verdade 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 Necessário 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 Média 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 Envolver 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 Envergonhado 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 Academia Continuar Continuar Pacote Pacote Fumaça Fumaça Coragem Coragem Verdade Verdade Necessário Necessário Média Média Envolver 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 Envergonhado Envergonhado Pipa 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 Corida Corrida 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 Sincer 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 CHÃO 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 RELAÇÃO 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 GRAU 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 ANCHO 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 SEU 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 ACREDITAM 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 Propósito, propósito, pipa, pipa, corrida, corrida, Sincero, chão, chão, relação, relação, grau, Grau, anjo, anjo, seu, seu, Acreditam, 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 Propósito, propósito, Selecionar, 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 Unha, 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 de fato, de fato, de fato, de fato, Público Público Conta Conta De várias De várias De várias De várias Concentrado 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 Efeito 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 Dicionário 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 Breve 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 Selecionário 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 PÚBLICO CONTA CONTA DE VÁRIAS DE VÁRIAS CONCENTRADO CONCENTRADO EFEITO DICIONÁRIO DICIONÁRIO BREV DESENHO ANIMAVO DESENHO ANIMAVO DESENHO ANIMAVO DESENHO ANIMAVO TRAVALHO 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 CONFUNDIR 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 RESPOSTA 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 Amizade 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 Pó Pó Autor 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 Exigem 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 Entrar 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 Elétricum 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 Desenho animado Desenho animado Trabalho Trabalho Confundir Confundir Resposta Resposta Amizade 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 Pó Pó Autor 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 Exigem 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 Entrar 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 Elétricum Elétricum Ilumentar Elementar 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 Espaço 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 Ilha 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 A não ser que A não ser que A não ser que Destruir 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 Magra 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 Sem 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 Dividir 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 Cadeia 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 Perfeito 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 Elementar 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 Espaço Espaço Ilha 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 A não ser que A não ser que Destruir Destruir Magra 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 Sem 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 Dividir 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 Cadeia 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 Perfeito 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 Mordida 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 Ladra-o 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 Hospedeiro 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 Escravo 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 Cebola 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 Salário 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 Frente 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 Soldado 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 Juventude 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 Surpresa 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 Mordida 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 Hospedeiro 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 Escravo 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 Cebola Coba Coba Cebola E Coba Coba Cebola Coba 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 Juventude Juventude Surpresa Surpresa Emprestar 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 Iumento 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 Unidade 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 Caçar 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 Aguentar 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 Nota 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Transporte 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 Calma 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 Língua 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 Emprestar Emprestar Elemento 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 Unidade 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 Quaçar Quaçar Aguentar Aguentar Nota Nota O suficiente O suficiente Transporte Transporte Calma Calma Língua Língua Explicar 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 Agulha 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 Brigo 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 Falhou Travesseiro 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 Charme 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 Sessão Forno 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 Deveria 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 Explicar Explicar Agulha Agulha Arma de fogo Arma de fogo Brigo Brigo Falhou Falhou Travesseiro Travesseiro Charme Charme Sessão Sessão Forno Forno Deveria Deveria Viagem 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 Desejo Desejo Desajo Desajo Região 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 Inimigo 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 Difundido 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 Consertar 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 Carvão 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 Sobrinha 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 Funcionários 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 Desafio 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 Viagem 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 Desajo Desajo Região Região Inimigo 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 Difundido Difundido Consertar Consertar Carvão 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 Desafio Comparar 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 Comércio 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 Certo 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 Trigo 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 Relatório 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 Competir 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 Aplique 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 Com um ouro. Comparar. Comparar. Comércio. Comércio. Certo. Certo. Trigo. Trigo. Personagem. Personagem. Relatório. Relatório. Faculdade. Faculdade. Competir. Competir. Aplique. Aplique. Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Pressa. 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 Anunciar. 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 Antigo. 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 Antigo Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Culpado 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 Bravo 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 Empréstimo 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 Lembrar 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 Dor 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 Rastrear 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 Pressa Pressa Anunciar Anunciar Antigo 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 Pedir Empréstimo Empréstimo Pedir Emprestado culpado culpado bravo bravo empréstimo empréstimo lembrar lembrar dor dor rastrear rastrear carreira 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 altura 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 junção 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 preferir 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 diretor 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 bombear 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 adolescente 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 Limitares 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 Lavanderia 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 Carreira Carreira Altura Altura Junção Junção Preferires Preferires Diretor Diretor Bombear Bombear Adolescente Adolescente Justo Justo Limitar 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 Lavanderia 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 Receber 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 Consiste 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 mueva 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno torr 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 roubar 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 extensão 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 negrau 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 selvagem 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 fábrica 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 Receber Consiste Consiste Moeda Moeda Muito pequeno Muito pequeno Torre Torre Roubar Roubar Extensão Extensão Negrau Negrau Selvagem Selvagem Fábrica Fábrica Pálco 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 Campo 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 Pálco 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 Calor 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 Farinha 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 Amarbo 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 Juiz 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 Tradição 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 Curioso 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 Erro 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 Palco Palco Campo Campo Palco 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 Calor Calor Farinha 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 Amarbo 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 Juiz 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 Tradição 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 Curioso Curioso Erro 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 Preço 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 Filme 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 Humor 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 O 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 Conversação Conversação Algodão 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 Vários 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 Compor 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 Tenir 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 Provável Provável Preço Preço Filme Filme Humor Humor Ou Ou Conversação 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 Algodão Algodão Vários Vários Compor 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 Tenir 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 Igual 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 Ordem 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 Pálido 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 Adormecido 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Advertir 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 Contraste 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 Arrumado 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 Empresa 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 Discutir 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 Igual Igual Ordem Ordem Pálido 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 Adormecido 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 Floresta 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 Advertir 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 Contraste 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 Arrumado Arrumado Empresa 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 Discutir 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 Acordado 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 Acima 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 Superior 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 Fluxo 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 Reforma 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 Colar 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 Castelo 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 Depender 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 Durante 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 Escopo 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 Acordado Acordado Acima Acima Superior Superior Fluxo 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 Reforma Reforma Colar 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 Castelo 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 Depender 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 Durante 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 Escopo Escopo Névoa 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 Resultado 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 Vale 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 Ampla 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 Parece 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Ponte 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 Convidado 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 Curso 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 Chorar 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 Névoa Névoa Resultado 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 Val Val Ampla 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 Cri Cri Ponte PONTE CONVIDADO CONVIDADO CURSO CURSO CHURAR CHURAR AUVORCER 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 CUMPRIMENTAR 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 VÁSICO 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 DOBRA 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 MARAVILHA 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 Negar Bastante 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 Exceto 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 Mês 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 Alvorecer Alvorecer Cumprimentar Cumprimentar Básico Básico Dobra Dobra Maravilha 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 Rionçar Rionçar Negar 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 Bastante Bastante Exceto Exceto Sete Mês Mês Fio 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 Duas vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Tesouro 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 Que Promes K Positiva Besouro Expresar O Desculpe O Desculpe derrota derrota clima 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 sair 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 roda roda rota rota fio 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 baía baía promessa promessa expressar expressar derrota 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 clima clima sair sair roda Rota Montanha 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 Quadra 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 Juntz 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 Águia Ráguia 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 Aceitar 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 Teto 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 Herói Herói Trilho 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 Proteger 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 Montanha Montanha Quadra Quadra Junte-se Junte-se Águia Águia Aceitar Aceitar Teto Teto Senhor Senhor Herói Herói Trilho 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 Proteger 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 Mastigar 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 Orar 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 Casar 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 Fundição 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Claro 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 Perceber 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 Luta 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 Devicaz 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 Vergonha 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 Mastigaz Mastigaz Orar 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 Casar 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 Fundição Fundição Ao longo Segundo Ao longo Ao longo supporters Claro Claro Escudir Claro Claro Perceber Perceber Luta Luta Devicar Devicar Vergonha Vergonha Culpa Culpa Ton Ton Tor Nação 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 Em 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 Importar 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 Brilho 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 Tuença 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 Voar 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 Pol 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 Produzir 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 Culpa Culpa Tor Tor Nação Nação Em Em Importar 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 Voar. Polo. Polo. Produzir. Produzir. Batida. 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 Ansioso. 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 Casal. 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 Golpe. 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 Diário. 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 Silêncio. 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 Através. 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 Trovão. 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 Fresco. 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 Relativo Batida Ansioso Ansioso Casal Casal Golpe Golpe Diário Diário Silêncio Silêncio Através Através Trovão Trovão Fresco Fresco Relativo Relativo Eleger 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 Solteiro 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 Ferro 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 Elogio 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 Inferior 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 Tosse 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 Lógico 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 Léve 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 Gesto 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 Ataque 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 Eleger Eleger Solteiro Solteiro Ferro Ferro Elogio Elogio Inferior Inferior Tosse Tosse Lógico Lógico Leve Leve Gesto Gesto Ataque Ataque Provar 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 Sujeito 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 Em vez de 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 Raramente 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 Sério 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 Contratar 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 Prisão 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 Orgulho 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 Tendência 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 Paciente 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 Provar Provar Sujeito Sujeito Em vez de Em vez de Raramente Raramente Sério Sério Contratar 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 Prisão 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 Orgulho Orgulho Tendência 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 Paciente Paciente Existir 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 Tratar 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 História 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 Morango 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 Possivelmente 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 Pousada 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 Relaxar 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 Tempestade 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 Dívida 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 Voz 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 Existir Existir Tratar Tratar História História Morango Morango Possivelmente 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 Pousada Pousada Relaxar 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 Tempestade 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 Dívida Dívida Voz 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 Movimento 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 Decidir 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 Variar 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 Meção 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 Terrível 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 Colina 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 Morciaria 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 Recuperar 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 Manga 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 Respeito 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 Movimento Movimento Decidir 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 Terrivel Colina Colina Murciaria Murciaria Recuperar Recuperar Manga Manga Respeito Respeito Queimar 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Tubarão 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 Peso 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 Vazo 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 Escriturário 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 Dificilmente Sobrinho 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 Força 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 Inferno 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 Queimar Queimar Quadro Armação Quadro Armação Tubarão Tubarão Peso Peso Vaso Vaso Escriturário Escriturário Dificilmente Dificilmente Sobrinho Sobrinho Força 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 Inferno Inferno Certeira 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 Descreveres Descrever 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 Depressivo 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 Romance 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 Coutar 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 Paz 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 Liberdade 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 Educavam 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 Cumprimento 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 Resolver 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 Carteira Carteira Descrever Descrever Depressivo Depressivo Romance Romance Cultar Cultar Paz Paz Liberdade Liberdade Educavam 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 Cumprimento Cumprimento Resolver 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 Ganho 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 Altamente 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 Aparecer 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 Capaz 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 Oferta 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 Entirar 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 Patrão 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 Ordenar 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 Admirar 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 Acho 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 Ganho Ganho Altamente 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 Aparecer 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 Capaz Capaz Oferta 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 Ordenar. Admirar. Admirar. Acho. Acho. Pia. 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 Pambular. 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 Disposto. 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 Física. 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 Poulo. 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 Acontecer. 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 Partida. 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 Masante. 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 Março. Março. Março Março Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Pia Perambular Perambular Disposto Disposto Física Física Polo Acontecer Acontecer Partida Partida Maçante Maçante Março Março Em linha Rita Em linha Rita Apesar 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 Sombra 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 Ate 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 Lá 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 Especial Especialmente Especialmente İn Casamento 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 Carregar 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 Departamento 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 Milhão 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Apesar Apesar Sombra Sombra Até Até Lá Lá Especialmente 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 Casamento 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 Carregar Carregar Departamento 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 Milhão 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 Sempre que Sempre que Mentira 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 Tímido 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 Armã 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 Tarifem 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 Exportais exportar 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 multidão 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 liberar 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 prazer 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 redação 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 c c c c mentira mentira tímido tímido arma arma tarifa tarifa exportar exportar multidão 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 Redação C C Cérebro 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 Coisa 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 Secretário 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 Reis 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 Justa 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 Estranho 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 Descobrir 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 Palácio 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 Cérebro Cérebro Coisa 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 RAIS RAIS JUSTA JUSTA ESTRANHO ESTRANHO SCHVEIR SCHVEIR DESCOBRIR 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 SEGURO 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 PALÁCIO PALÁCIO OUTRO 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 EXAM 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 SALVU SALV 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 EXPÉRUM EXPERO 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 combustível, palestra, 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 impressionar, 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 levantar, 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 estômago, 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 comum, 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 outro, outro, exame, exame, salve, salve, espero, espero, combustível, combustível, palestra, palestra, impressionar, impressionar, levantar, levantar, estômago, estômago, comum, 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 durido, 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 projeto, 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 escalar, 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 ponto, 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 vão, 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 mente, 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 agente, grusseiro, 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 exército, exército, exército. Exército Fêmea 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Dorido Dorido Projeto Projeto Escalar Escalar Ponto Ponto Vão Vão Mente Mente Grosseiro Grosseiro Exército Exército Fêmea 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Derramar 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 Cerca 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 Evitar 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 Cintura 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 Desperdício 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 Desaparecer 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 Remover 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 Complicado 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 Cansado 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 Derramar Derramar Cerca Cerca Evitar Evitar Cintura Cintura Opinião Opinião Desperdício Desperdício Desaparecer Desaparecer Remover 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 Complicado 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 Cansado Cansado Mensagem 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 Reunir 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 Peça 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 Congelar 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 Maneira 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 Querida 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 Estrangeiro Estrangeiro-me 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 Situação 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Refeição 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 Mensagem Mensagem Reunir Reunir Peça Peça Congelar Congelar Maneira Maneira Querida Estrangeiro Estrangeiro Situação Situação Em voz alta Em voz alta Refeição Refeição Inteligente 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 Reciozo 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 Operar 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 Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Nativo 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 Deslizar 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 Folha 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 Marca 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 Já 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 Adicionar 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 Inteligente 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 Recioso Recioso Operar Operar Acende com a cabeça 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 Folha. Marca. Marca. Já. Já. Adicionar. Adicionar. Alvo. 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 Confortável. 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 Exato. 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 Adiante. Trancar. 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 Gerit. 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 Alarme. 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 Memória. 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 Lama. 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 Alvo. 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 Chateado. Aviante. Aviante. Trancar. Trancar. Gerir. Gerir. Alarme. Alarme. Memória. Memória. Lama. Lama. Rápido. 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 Ativo. 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 Oficial. 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 Crew. 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 Aconselhar. 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 Rabo. 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 Colheita. 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 Livertis. 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 Rocha. 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 Revisão. 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 Rápido. 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 Ativo. Ativo. Oficial. Oficial. Cru. Cru. Aconselhar. Aconselhar. Rabo. Rabo. Colheita. Colheita. Divertis. Rápido. Divertir. Rocha. Rocha. Revisão. Revisão. Borboleta 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 Desastre 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 Júnior 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 Contato 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 Concurso 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 Universidade 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 Carpintairo 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 Romântico 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 Orgulhoso 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 Pouco 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 Borboleta Borboleta Desastre Desastre Júnior Júnior Contato Concurso Concurso Universidade Universidade Carpinteiro Carpinteiro Romântico Romântico Orgulhoso Orgulhoso Pouco 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 Arco 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 Resistente 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 Salto 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 Diminuir 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 Previsão 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 Imagem 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 Aço 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 Todo 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 Aventura 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 Nós Nós Arco Resistente Resistente Salto Salto Diminuir 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 Previsão Previsão Imagem Imagem Aço Aço Todo Todo Aventura Aventura Garganta 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 Classificação 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 Tal 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 Sangue 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 Capacidade 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 Latido 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 Concha 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 Admitem 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 Provistan 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 Permitir 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 Garganta Garganta Classificação 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 Tal 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 Sangue Sangue Capacidade 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 admitem revista revista permitir permitir fornecem 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 formato 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 repetir 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 área 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 planeta 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 aumenta 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 acertar Acertar, 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 comparecer, comparecer, comparecer. Excavação 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 Jornal 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 Fornecem Fornecem Formato Formato Repetir Repetir Área Área Planeta Planeta Aumentar Aumentar Acertar Acertar Comparecer 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 Excavação Excavação Jornal Jornal Subir 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 Dúvida 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 Importam 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 Fortuna 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 Gigante 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 Deserto 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 Soma 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 Crescer 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 Imenso 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 Afeiçoado 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 Subir 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 Dúvida Dúvida Importam Importam Fortuna 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 Gigante Gigante Deserto Deserto Soma Dúvida Soma Soma Crescer 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 Cresce Imenso Imenso Afeiçoado Afeiçoado Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Solta 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 Tigela 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 Muito 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 Leicuna 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 Superar 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 Útil Útil Abençoe 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 Cidadão Cidadão Oceano 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 Abençoe Oceano Abençoe Supurar Supurar Útil Útil Abençoe Abençoe Cidadão Oceano Oceano Pissageiro 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Apertar 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 Aluno 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 Perdoares 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 Fundo 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 Cotovelo 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 Sambedoria Sabedoria 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 Solo 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 Causa 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 Pissageiro Pissageiro Que vale a pena? Que vale a pena? Apertar Apertar Aluno Aluno Perdoar 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 Fundo Fundo Cotevelo Cotevelo Sabedoria Sabedoria Solo Solo Causa 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 Criu 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 Clio Convite Corredor 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 Viabo 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 Joalheria 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 Costa 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 Aldeia 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 Função 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Conduzir 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 Criu Criu Convite Convite Corredor 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 Costa Aldeia Aldeia Função Função Avise prévio Avise prévio Conduzir Entre 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 Internacional 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Especial 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 Prática 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 E% Especial Enfim Especial geral 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 dentro 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 cego 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 função função cego 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 Excitar Excitar Geral Geral Dentro Dentro Cego Cego Função Função Pena 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 Grampo 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 Mobília 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 Sinto-as 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 Buraco 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 Difícil 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 Empregar 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 Perdão 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 Solitário 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 Louco 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 Pena 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 Grampo Grampo Mubília 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 Simples Simples Buraco Buraco Difícil Difícil Deste Simples Física É Simples Luz Petagle Louco Esforço 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 Forma 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 Taxa 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 Desenvolve 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 Vantagem 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 Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Solta 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 Gosto 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 Compartilhar 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 Universo 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 Esforço 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 Forma Forma Taxa 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 Desenvolve Desenvolve Vantagem Vantagem Assim Assim Sendo Assim Sendo Assim Solta 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 Gosto 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 Compartilhar 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 Universo Universo Comunidade 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 Perda 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 Truque 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 Febre 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 Temperatura 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 Asa 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 Preguiçoso 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 Idiota 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 Enveja 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 Tribunal 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 Comunidade Comunidade Perda Perda Troque 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 Febre 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 Temperatura 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 Asa 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 Preguiçoso 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 Idiota 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 Enveja 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 Tribunal 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 Futuro 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 Prémio Prêmio 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 Frase 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 Servir 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 Guerra 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 Pumão 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 Verveiro 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 Examinar 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 Entrada 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 Pózinho 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 Futuro Futuro Prêmio 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 Frase Frase Servir Servir Guerra Guerra Pulmão Pulmão Berbeiro Berbeiro Examinar Examinar Entrada Entrada Tozinho Pausinho Riqueza 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 Sussurro 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 Esfregar 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 Ganhar 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 Conjunto 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 Embrulho 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 Animado 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 Regão 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 Defender 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 Além 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 Riqueza Riqueza Sussurro Sussurro Esfregar Esfregar Ganhar Ganhar Conjunto 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 Embrulho 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 Animado Renav Hudson Animado Resume Serão Afraid Embrulho Conjunto Fazenda Descobre けど Além Escrever เสior 准 Exiseen Além 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 Mex Além N suceder suceder enquanto 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 sólido 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 vela 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 médico 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 vitória 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 Obedecer Dinheiro 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 Machucar 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 Humano 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 Suceder Suceder Enquanto Enquanto Solidou Solidou Vela Vela Médico Médico Vitória Vitória Obedecer 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 Dinheiro Dinheiro Machucar Machucar Humano Humano Senior 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 Prejuiz 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 Tendir Tender 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 Geração 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 Excelente 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 Milhares 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 Coção 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 Diferente 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 Senior Senior Prejuízo Prejuízo Tender Tender Geração Geração Contudo Contudo Informar Informar Excelente Excelente Melhores Melhores Coção Coção Diferente Diferente Personalizadas 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 Comunitar 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 Coletar Menores 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Trimestre 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 Alegria 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 Suave. 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 Equilibrar. 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 Mistério. 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 Personalizadas. Personalizadas. Conectar. Conectar. Menores. Menores. Em outro lugar. Em outro lugar. Trimestre. Trimestre. Alegria. Alegria. Evento. Evento. Suave. Suave. Equilibrar. Equilibrar. Mistério. Mistério. Proprio. 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 Viver. 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 Contra. 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 Guarda. 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 Qualidade. 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 Em dobro. Em dobro. Em dobro. De acordo com. De acordo com. De acordo com. De acordo com. Droga. 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 DROGA SEGREDO 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 TRANSMISSÃO 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 PRÓPRIO PRÓPRIO VEVER VEVER CONTRA 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 QUARDA QUARDA QUALIDADE 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 PRODECOM DROGA 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 SEGREDO SEGREDO TRANSMISSÃO 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 A figura. A figura. A figura. Molhado. 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 Reduzir. 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 Masculino. 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 Tentativa. 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 Pertencer. 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 Fócu. 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 Amostra. 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 Fácto. 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 Cérimônia. Fácto. Cérimônia. Figura. Figura Molhado Molhado Reduzir Reduzir Masculino Masculino Tentativa Tentativa Pertencer Pertencer Foco Foco Amostra Amostra Facto Facto Andorinha 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 Cibonete 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 Ferver 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 Desapontado 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 Osso 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 Insistir 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 Poluir 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 Presente 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 Exibição 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 Lidar 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 Andorinha Andorinha Cibonete Cibonete Ferver Ferver Desapontado Desapontado Osso Osso Insistir Poluir 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 Presente Presente Exibição Exibição Lidar 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 Caminho 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 PEL 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 DIV 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 Araia 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 TAREFA 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 PISTA 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 TIRO 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 TIO TIRO COMPRIMIDO 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 Turção 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 Introduzir 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 Caminho Caminho Pele Pele Devo Devo Areia Areia Tarefa Tarefa Pista Pista Tiro Tiro Comprimido 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 Torção Turção Introduzir Introduzir Cultura 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 Campanha 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 Nem 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 Cancelar 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 RENILIZAR RENILIZAR CONTER 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 Sofra 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 Valor 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 Gritar 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 Período 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 Cultura Cultura Campanha Campanha Nem Nem Cancelar 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 Realizar Realizar Conter 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 Sofra 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 Valor 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 Gritar Gritar Período Período Nervoso 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 Ainda 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 Montenz 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 Grematica Grematica Gramática Gramática Perder-se 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 Borracha 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 Intent-se 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 Corrigir 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 Evitar 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 Alma 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 Nervoso Nervoso Ainda 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 Montenz 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 Gramática 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 Perder-se 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 Borracha 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 Intent-se 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 Corrigir 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 Atrás. 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 Dúzia. 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 Respiração. 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 Ninho. 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 Ninho Vista 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 Músculo 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 Prazo 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 Conquistar 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 Morto 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 greve 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 atrás atrás dúzia dúzia respiração respiração ninho ninho vista vista músculo músculo prazo prazo conquistar conquistar morto morto greve greve marinha 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 diário 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 exemplo 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 interesse 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 vizinho 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 caridade 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 Inventar 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 Cementes 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 Completo 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 Batalha 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 Marinha Marinha Diário Diário Exemplo Exemplo Interesse Interesse Vizinho Vizinho Caridade Caridade Inventar 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 Preparar 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Sociedade 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Sentido 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 Consultório 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 Experimentares Arrepender Arrepender Voto 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 Poema 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 Preparar Preparar Em vez Em vez Sociedade Sociedade Além disso Além disso Sentido Consultório 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 Experimentares Experimentares Arrepender Arrepender Voto 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 Poema 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 Princip Principio 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 Princípio Picante 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 Tecnologia 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 Segue 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 Superfície 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 Amgrontas 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 Propriedade 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 EUNAV 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 Pan 14 Prese MinV Pacante Helio Picante. Tecnologia. Tecnologia. Segue. Segue. Superfície. Superfície. Oscioso. Oscioso. Amedrontar. Amedrontar. Propriedade. Propriedade. Aeronave. Aeronave. Eltrónicos. Eltrónicos. Capítulo. 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 Retorna. 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 Imagina. 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 Despertar. 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 Cronograma. 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 Ácido. 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 Ácido Fechar 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Lixo 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 Guia 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 Capítulo Capítulo Retorna Retorna Imagina Imagina Despertar Despertar Cronograma 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 Algum lugar Lixo Lixo Guia Guia